O que é isso? É isso aí? Eu... Eu não tenho nada que agradecer a Májima, mas... Ah! Eu quero dizer que você não é um homem que agradecer a mim! Májima... Eu tenho muitas palavras... Poupeio, animal, mal e garota! Hum... Ah... Isso mesmo... Quando eu ficar in time de falar... Eu acho que é uma saudade... Não Né Eu... Mas eu não sei se falar das coisas com a cliente Não sei se tentar um negócio Não sei se acabar com essa informação Mas não é isso Mas de que o aluno A gente é tudo Que poderia ter feito Uma vez que o aluno É um problema O que é isso? Você pode agradecer a sua face? Sim. Uau! Agora, eu sou o Májima. Eu nunca conheço o meu irmão. Eu não estou com certeza. Eu ainda não estou sentindo. Não, espera. É? O que? Eu estava falando de me agradecer muito. S... 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 Com licença. O que você está falando? Eu tenho um pouco de especialista. O que você está falando? Bem... Eu gosto muito do meu tempo. Eu gosto de me amar. Acho que é uma coisa diferente, mas... Quando você me envia para o seu cliente, eu só me descoberto e me dá uma ameaça! Eu vou te dar uma coisa, né? Bem... Ah! Ah! S... Simei! Tenho cuidado! Tenho cuidado! Sim. Ah, eu tenho muito tempo, mas... Ah, desculpa... Então, eu acho que eu vou falar com os homens, mas eu gosto de falar com os homens. E? O que está acontecendo? Bem, eu falo com o Májima, geralmente. Não é isso. Májima não parece que seja um homem. O que é isso? É isso? Não estou. Muñoz, ele não pode voltar para melhorar. Não estou? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se você chegar à sua casa, você irá para a sua casa. A sua casa, você irá longe de você? Não, não é? É o que você está fazendo. Ah, é isso mesmo. Li-san, se você chegar à sua casa, você irá para a sua casa. Li-san, você irá para a sua casa... Eu quero que eu tenha que descanso o meu negras. Eu não sei saber o que eu sei. Eu não sei. É isso mesmo, eu entendi. Você só vai beber a sua casa. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo que você está fazendo. Eu gosto muito de você. Então, vamos lá! Vamos lá. Amém? O que é isso? E aí Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que você está fazendo? Eu não estou a ver nada. Eu não tenho tempo de sentir o que eu não tenho. Eu não sei. Você é o que eu não tenho. Ah? O que você está? Esse apartado... Eu tenho que ter um lugar que está em casa. Eu tenho que ter quatro partes. Você está bem percebido. Você... Não é que você não tenha nada de ver se o que você está fazendo? É isso mesmo Não há... Eu já estou assistindo aqui em casa Eu não estou assistindo aqui Eu não tenho um trabalho de minha casa Você não tem um trabalho em casa Eu sei que eu tô entendendo Eu estou entendendo Eu não estou assistindo a minha casa Eu não estou assistindo a minha casa Eu não estou assistindo O que é isso? Bem, você tem que ter alguém que tem que ter alguém que tem. Mas... Se você quiser, você vai ficar tranquilo. Você pode mudar o lugar. Você tem que ter um lugar onde está. Você tem que ter alguém que não puder. Você tem que ter alguém que não puder? Sim. Ah... Oぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある いつもは棚で塞いどるけどな そこから隣のビルに抜けられるんや もし備考されたとしてもその隠し戸使えば 大抵の相手はお前を見失う なんで店に隠し戸なんて仕込んでるん せやから言うとやろ 誰にでも他人に言えん裏があるもんや とにかく 誠のとこ行くときは用心するんや さっきグランドの前で絡まれとってやろ お前の素性は昨夜誠さらに来たヤクザにも割れとる どっから見られとるかわからんでいい? なあ そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな せや そこを抜けたらあとはまっすぐまことんとこ行け そこでわしと合流や ええな わかった しゃあねな お前は 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 終わり お前は Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.